Muleque da favela que nasceu para brilhar Quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica Menino de quebrada que sempre foi julgado Por andar de aba reta, por ser todo tatuado Mas a gente tem coração e sabe ajudar Um salve pros menino lá da minha quebrada O irmão bate DDNJRM Tenho rocha, não frota porque os caras tremem Com os olhos vermelhos de fumar um baseado Já peguei a chave do meu novo Camaro Os menino descendo de XJC E as meninas chegou com a nova xixês Os moleque solto, os menino que são pica Nas baladas top, a gente só usita DJ Bumba na pista, a fita que concretiza MC Chininha representa BH Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o Chininha já balança o bumbuzão Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o Chininha já balança o bumbuzão Eu sei que tu gosta, senta na pistola Com uma balinha você que cai e rebola Fumando bagulho e fica louco e chapada Bebe um risco e Red Bull e vai pra casa E nós tá deixando de nada no seu portão Sua mãe chamando nós de gerro do coração Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o Chininha já balança o bumbuzão Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o Chininha já balança o bumbuzão Moleque da favela que nasceu para brilhar Quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica Menino de quebrada que sempre foi julgado Por andar de aba reta, por ser todo tatuado Mas a gente tem coração e sabe ajudar Um salve pros menino lá da minha quebrada O irmão bate dedo, NJRM Tenho rocha, não frota porque os cara treme Com os olhos vermelhos tipo um mal um baseado Já peguei a chave do meu novo Camaro Os meninos descendo de XJC E as meninas chegou com a nova xixês Os moleque solto, os menino que são pica Nas baladas top, a gente som o zika DJ bomba na pista, a fita que concretiza MC Chininha representa BH Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o chininha, já balança o bumbuzão Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o chininha, já balança o bumbuzão Eu sei que tu gosta, senta na pistola Com uma valinha você que cai e rebola Fumando bagulho e fica louco e chapada Bebe um whisky, Red Bull e vai pra casa E nós tá deixando de nada no seu portão Sua mãe chamando nós de gerro do coração Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o chininha, já balança o bumbuzão Vem que tem novinha, desce até o chão Quando vê o chininha, já balança o bumbuzão Vem que tem novinha, desce até o chão